Quando a gente fala a palavra elegância, eu acho que já está implícito o significado dessa moça que está aqui do meu lado. Eu não preciso dizer mais nada. Ela é modelo de manequim, modelo de modelo. É um modelo de atriz e é uma pessoa muito simpática que é a Silvia Pfeiffer. Tudo bem, Silvia? Muito obrigada. Tudo bem. Primeiro lugar, te agradecer, né? Você está me conselhando aqui esses minutinhos. A gente acabou de assistir agora um espetáculo, né? Que teve direção da Marília. E você também chegou a fazer um trabalho recente com ela. Acho que tem um ano e pouco, né? Você fez escalas com ela. Isso. Eu terminei o trabalho, na realidade, em outubro. Fiquei dois anos nesse projeto. Comecei em outubro de 2013. Eu fui até... Viajamos, fizemos a temporada Rio de Janeiro. Eu não fiz a temporada de São Paulo porque eu estava gravando. Quem fez no meu lugar foi a Cláudia Orrana. Isso. E aí o projeto teve que acabar porque esse já estava engatilhado para começar. E aí a produtora não podia dar continuidade. Infelizmente eu tive que parar o projeto. Mas foi assim de uma felicidade. Me sinto afortunada de ter podido trabalhar tão perto dela, né? Aprendendo tantas coisas. Eu acho que muitas coisas eu ainda talvez nem tenha assimilado, assim. Aprendido na profundidade que ela tentou me passar. Porque tudo que ela veio me falando desde o início, a partir do momento que eu ia fazendo a peça, eu ia entendendo tudo aquilo que ela estava me dizendo. Eu tinha me dito lá no início do processo. E uma pessoa de uma riqueza de experiência, de conhecimento. E foi realmente muito boa. Foi meio que um choque, né? Porque ela teve assim tão reclusa, tão na dela, né? Nem quis falar sobre, né? Acho que pegou meio que todo mundo de surpresa, não foi? Um pouco, Silvia. É, assim, eu sabia que ela não estava bem, mas eu não sabia o grau da coisa. O Fernando, né, que é o autor dessa peça, que é o mesmo autor da peça que eu fiz, que estava muito próximo a ela e sabia. Assim, foi uma pena. Para a gente, né, que estava com essa distância, foi uma perda chocante, rápida, né? É, muito rápida. Silvia, falando ainda de teatro, acho que você fez poucos espetáculos, né? Só dois. Só dois, não é isso? Você tem vontade? Tenho, tenho. Eu acho que a Calas me deu não só a vontade de voltar a fazer, quer dizer, continuar fazendo teatro, como uma certa tranquilidade de que eu posso, de que eu consigo fazer. Porque eu sempre tive muito medo de fazer o teatro, né? Esse contato com o público, pisar no palco e tal. É muito diferente esse TV, né, Silvia? Muito diferente, muito diferente. E a primeira peça que eu fiz, nós éramos sete em cena. Então, eu entrava e saía, entrava e saía. Quer dizer, existia uma divisão dessa responsabilidade, diríamos assim. E quando eu fiz Calas, não, eu entrava que nem elas duas aqui. E eu entrava e ficava até o final. E era muito em cima, eu e o Castro. E era muito em cima de mim, né, o que estava acontecendo no palco. Então, é... Eu fico olhando você falar, e como eu falei, né, você é de uma elegância. Eu fico pensando assim, gente, eu acho que a impressão que me dá, nada tira a Silvia do sério. É verdade. O marido tá ali, ó. O marido tá ali, pra desmentir tudo. Mas é sério, você é muito tranquilo. Não, 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 não. Isso é uma certa timidez, não tô no meu lugarzinho. E pra gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco do filme, né, que aliás, eu assisti ontem. A sua participação, gente, não tem... Olha, eu não tenho nem o que falar, gente. A Silvia dá um show. Ah, obrigada. Não tô falando que eu tô do seu lado, não. É uma participação relativamente, assim, bem pequena, né, relativamente, mas relativamente engraçada. Eu acho... A graça é exatamente o não fazer graça, né? É ser aquela mulher séria dentro da cisuda, dentro daquele quadro todo maluco, né? E é isso que o diretor me pediu também, né? Pra fazer uma coisa bem... Aquela mulher que fala toda certinho, todas as letras e... Até porque ela, como ela não é uma pessoa que mora no Brasil, Ela não tem aquela fluência, aquela agilidade, diríamos assim, do português. Mas que ela sabe, ela conhece as palavras e ela fala tudo... Ela torna muito bem organizada e muito bem assim, até que o final da minha participação... Agora eu não vou contar aqui o segredo. Exatamente. Eu fico aqui me coçando, mas eu jamais faria isso, que seria uma loucura falar o final. Mas é tão surpreendente. Eu só vou perguntar uma coisa. Você gostou? Gente, eu adorei. Aliás, assim, foi... Eu só contracenei com o Kiko, né? Entre todos os outros atores. E eu não conhecia também o Kiko, assim... Eu fiquei apaixonada pelo Kiko. E ele é de uma sutileza também no humor, né, Silvia? O Kiko é... O Kiko é um super ator. O Kiko mais carinha, gente, eu tô falando. Ele é um super ator, realmente. Ele tem um timing maravilhoso. Foi muito bom a troca, o jogo que a gente teve. E eu acho que eu só consegui fazer, assim, bem... E encerrar bem ali a participação por causa dele. Ele deu essa... Teve a troca, né? Ele ajudou, é. E você tá com algum projeto, assim, atualmente, Silvia? Não, eu tô descansando. Depois de dois anos e pouquinho. Direto, né? Eu tô direto, eu tô descansando. Mas eu tô com coisas minhas aqui que eu tô pensando. E tô aproveitando o tempo que eu tô sem... Então daqui a pouco a gente vai ter uma novidade. Tomara! Tomara, tomara mesmo. Que a gente gosta muito de estar lendo dessa moça aqui, Silvia. Obrigado, obrigado a eu. Obrigada a eu. Por tudo, tá? Cada vez mais saúde. Tudo de bom, gente. Feliz ano novo. Feliz 2016. Isso aí, valeu. Muito obrigado.